Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando de uma iniciativa que já é tradição em Belém, a Grande Coleta de Emaús. Na 43ª edição, cerca de 800 voluntários participaram da ação que arrecadou milhares de produtos para o projeto. Durante todo o domingo, centenas de voluntários receberam vários tipos de doação de moradores de 12 bairros de Belém. E a campanha se elaborou na perspectiva de sensibilizar a sociedade para a causa, a questão dos direitos de crianças e adolescentes, ao mesmo tempo, ser um jeito de participar da manutenção do movimento, do trabalho com as crianças. Então, as pessoas, ao doarem os objetos que não lhes servem mais, mas que ainda têm utilidade para alguém, que não é lixo, Então, esse material é reciclado aqui e é colocado a preço simbólico à disposição também da população que adquire. Móveis, eletrônicos, roupas, eletrodomésticos, todo o material que chega é bem-vindo. E será vendido a baixo custo em Feirão, na República de Emaús. O dinheiro arrecadado será destinado aos projetos do movimento. Nós temos vários programas de atuação na socialização de crianças e adolescentes. Temos, através da arte, temos mais de 450 crianças que aprendem violino, violão, percussão, tantas atividades de teatro, futebol. É uma maneira de socializar e de fortalecer nas nossas crianças e jovens, também através de cursos profissionalizantes. Enfim, são mecanismos que nós utilizamos para que valores e compromissos e opções pela justiça, pela paz, se tornem realidade na vida de cada um e de cada uma dos que passam por aqui. A coleta conta anualmente com centenas de colaboradores, pessoas que doam seu serviço e tempo para o projeto. Um trabalho que é realizado com alegria. Tem muitas maneiras de ser voluntário. Voluntário doando objetos durante a grande coleta e ao longo do ano. Também voluntário se tornando veículo desta doação. Temos 800 jovens hoje trabalhando aqui na sede ou então nos caminhões. E também ao longo do ano, pessoas que queiram contribuir através dos seus conhecimentos, através de seus talentos, podem contribuir se tornando voluntários do movimento de Emmaus. Nós queremos que o movimento de Emmaus seja a expressão de um grande mutirão da cidadania e da comunidade de Belém. O lema da coleta deste ano é a educação que liberta. Um tema que define o trabalho do movimento de Emmaus. E esse ano, com o tema Educação que liberta, é exatamente nessa perspectiva de libertar da opressão, da miséria, da injustiça. Fazer com que a sociedade perceba a importância de que as crianças e jovens marginalizados precisam de oportunidade. Precisa que seus direitos sejam garantidos. Das 43 edições da coleta, Selma foi voluntária em 20. Todo ano é um momento muito esperado por todos nós e principalmente para mim, que eu estou já congregando com todo o slogan da instituição, que é por uma solidariedade que transforme. Então isso a gente tenta repassar para todos os voluntários, para toda a sociedade que venha somar com a gente, o momento de também compartilhar com crianças e adolescentes, que é o trabalho que a gente desenvolve. Depois de recorrer as principais ruas de Belém e Ananideua, recolhendo os materiais, o caminhão de coleta chega aqui, no galpão da República de Emmaus, onde inicia um novo processo. A organização e separação desses materiais. Tudo o que foi doado hoje estará disponível para a população de baixa renda no dia 1º de outubro, em Feirão. O voluntário que não poder doar o seu objeto, a partir do dia 10 nós vamos começar a ficar agendando, porque nós fazemos esse recolhimento o ano todo, fazemos em média 12 endereços por dia. Então é só ligar para o movimento no 41410457 que nós vamos estar agendando para ir até a residência coletar esse material. A paróquia de São Francisco Xavier, no bairro do Marco, em Belém, oferece todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, atividades físicas para todas as idades. São momentos de dança e alongamento. Quem quiser participar pode procurar o Ministério de Música e o Grupo Infância Missionária da paróquia. E nessa semana foi comemorado o dia de São Vicente de Paulo. Em Belém, as irmãs Vincentinas do Colégio Catarina Laboré aproveitaram a data para recordar às crianças a importância da caridade. O Instituto Catarina Laboré tem mais de 40 anos em Belém e educa os alunos nos princípios de educação vicentina. Nesse dia 27 de setembro, as crianças da escola conheceram um pouco mais a história de São Vicente de Paulo, que além de educador, é considerado o santo da caridade. No auditório do Instituto, elas participaram de um momento de reflexão e depois distribuíram cestas básicas às famílias carentes. Durante o Sírio de Nazaré aqui em Belém, a Associação Brasileira de Portadores de Hepatite vai ofertar testes gratuitos para hepatite C. O Roberto está aqui com a gente para dar todos os detalhes de como vai ser essa programação. É a primeira vez que a associação vem para Belém durante o Sírio de Nazaré, Roberto, para oferecer esses testes? Sim, é a primeira vez e motivada por uma sugestão, inclusive, do Dom Orani. Quando o Dom Orani conheceu a associação no Rio de Janeiro, ele sugeriu que a associação fizesse esse teste em Belém e durante o Sírio, que é onde a gente tem um grande número de concentração de católicos e de pessoas, que vêm de todas as partes para cá. E, segundo informações, o norte do país é uma região que pode ter uma incidência maior do que as outras regiões do país. Normalmente, se encontra de 1% a 1,5% de pessoas infectadas durante os testes. E aqui, as informações é que teríamos em torno de 2,5% a 3%. A gente espera que isso não se concretize, mas é uma informação preocupante. E essa informação é a que fez com que a associação se preocupasse em realizar realmente esse teste aqui. Até porque, além desse teste, caso seja detectado que a pessoa é portadora de hepatite C, é oferecido tratamento gratuito. Justamente. O Humberto, que é presidente da associação, ele se encontrou infectado e de uma forma já bastante avançada. Quando ele descobriu que a hepatite, a gente sabe que é uma doença muito silenciosa, que ela não dá sinais e, quando o sinal aparece, é quase que impossível reverter. Então, por isso que é a preocupação de se fazer esse teste no maior número de pessoas possíveis, para que se detecte com uma condição ainda muito favorável para o tratamento. Então, o Humberto, ele conseguiu reverter a doença, ele se curou e, durante o tratamento dele, ele fez uma promessa que, se ele se curasse, ele iria trabalhar em prol das outras pessoas. Procurar fazer o bem sem ver a quem. A associação é sem fins lucrativos. Hoje, ela já conta com quatro clínicas em quatro capitais, que seria Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A intenção do Humberto e da associação em montar uma clínica aqui em Belém, talvez isso se concretize depois desse teste, que eles conhecendo a realidade de Belém pode ser um avanço nessa possibilidade de se montar a clínica aqui. E todo tratamento, a associação encaminha e ajuda as pessoas a conseguirem o medicamento que é dado pelo sistema de saúde sem custo nenhum. E todos os outros exames complementares necessários para se verificar. O grau de infecção também é feito pela associação sem custo. Agora, para a gente dar o serviço para as pessoas, onde vai estar sendo ofertado esse teste e a partir de quando? Os testes serão realizados na sexta, sábado e domingo do Sírio, no dia 7, 8 e 9. Então, no dia 7, a gente vai estar fazendo mais durante o traslado da imagem para Ananindeua. Então, a gente tem vários pontos na Praça Basílica, no Tribunal de Justiça, na UEPA, ali na Almirante Barroso. E a gente já tem confirmado as paróquias lá de Ananindeua, como Santa Rita, São Lucas e a própria paróquia lá de Nossa Senhora das Graças, onde a imagem passa a noite de sexta para sábado. Então, esses pontos já estão confirmados. Eu preciso definir mais alguns. Devemos ter pelo menos uns 15 pontos de coleta na sexta-feira. E no sábado e domingo, no sábado de manhã, a gente vai concentrar os esforços mais lá em Guaraci, antes da missa, durante a missa, após a missa e a saída da Romaria Fluvial, também a gente vai estar lá com esse trabalho. Na chegada da Romaria Fluvial, a gente pensa em ter também um ponto, junto com a Cruz Vermelha, que é uma parceira, inclusive, lá no CDP, ali do lado da escadinha, inclusive, que vai favorecer muito. E onde é uma grande concentração de pessoas também para ver essa chegada e a saída da moto Romaria. E também vai ser oferecido por pessoal da moto Romaria, que chegar com antecedência, também vão estar podendo fazer o teste antes de sair na procissão com a imagem. Fora isso, em vários pontos, da trasladação e do sírio. E na trasladação e no sírio, principalmente em todos os pontos onde tiver ponto da Cruz Vermelha, aquele ponto de atendimento, de socorro às pessoas que passam mal durante a procissão. E alguns outros locais que a gente ainda está determinando, mas sempre próximo à grande concentração de público, próximo de onde a Romaria passa. Tá certo. Roberto, a gente agradece a presença aqui. Ficou alerta para a população que quiser fazer esses testes aí durante o nosso sírio de Nazaré. Esses testes são ofertados também com a parceria da nossa Arquidiocese de Belém, com a Arquidiocese do Rio de Janeiro e a Associação de Portadores de Diabetes aqui do Brasil. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Há 13 anos, o Corpo de Bombeiros também recebe a visita da imagem peregrina. Da Basílica Santuário até a sede da corporação, as pessoas louvam Nossa Senhora de Nazaré. Bem cedo, casas, escolas, comércios já estavam enfeitados para a passagem da imagem peregrina. Espelhos de um coração pronto a acolher a Virgem e o Menino Jesus. De fato, era o que se via e sentia em uma manhã cheia de emoção. O sírio do Corpo de Bombeiros, como se popularizou o chamar, já acontece há 13 anos. Passa em ruas que não são trajetos das grandes processões da Quadra Nazarena e, além disso, evangeliza. É uma grande forma de evangelização, sim. É um percurso que nem sempre ela passa e nós fazemos por aqui, pela sacramenta, o telégrafo. E as pessoas já esperam. Então, para nós, é evangelização, é catequese, restauração, é preenchimento do Espírito Santo, sim. O Corpo de Bombeiros tem um intenso trabalho durante o sírio de Nazaré. E essa é também uma preparação para salvaguardar as vidas de quem participa dessa grande festa. É o nosso momento, porque durante o sírio, é a nossa maior operação. Nós não podemos ter um momento de devoção, a gente está em missão trabalhando. Esse é o nosso momento de devoção, de homenagem à Nossa Senhora e a pedido de proteção dela para que a nossa missão seja com êxito, como todos os anos. Para quem vê a imagem peregrina passar bem em frente à sua casa, o momento é de emoção. Eu tenho que feitar para ela, que é uma mãe para a gente, Tudinho. Uma mãe, ajuda a gente, faz tudo para o nosso coração. Um dos momentos mais marcantes dessa processão aconteceu em frente a essa escola na Avenida Senador Lemos. Impossível foi conter as lágrimas quando o Corpo de Bombeiros ergueu o Lucas de apenas 18 anos e o permitiu tocar a berlinda e fazer um pedido especial. Eu falei para a minha pessoa. A imagem peregrina era guardada no comando do Corpo de Bombeiros. Essa turma de crianças da Escola da Vida ia recepcionar a processão pela primeira vez. Mel estava ansiosa. Ela deu ansiosa, né, que ela cheguei logo, né. A banda do Corpo de Bombeiros, que há 25 anos canta nas homenagens de diversas instituições, não poderia deixar de prestar a sua homenagem nesse dia. É muito importante participar, como todos os anos a gente participa, e com esse brilho que a Santa nos dá, né, nos traz para a gente aqui uma segurança a mais para o nosso Corpo de Bombeiros. Na chegada, honras militares. Depois de toda essa emoção durante a caminhada, chegamos, enfim, à sede do Comando Geral do Corpo de Bombeiros para a bênção final. Aqui estão homens e mulheres que se preparam não só fisicamente, mas também espiritualmente para garantir a segurança das pessoas durante a festa mariana. E quando você se perguntar por que nada de ruim acontece durante o sírio, essa certamente é a resposta. Fazer segurança pública é difícil, mas quando a gente cuida da parte espiritual, a gente renova a nossa força. Então, talvez por conta disso, por conta da fé, que se renova a cada sírio, que se renova cada vez que a gente recebe a visita da imagem em nossa casa, que o nosso quartel é a nossa casa, a gente fortaleça os nossos conhecimentos de uma forma geral. E as homenagens à Nossa Senhora de Nazaré também se estendem no âmbito educacional a partir da redação do sírio. Este ano, 100 estudantes do ensino médio participaram do concurso que aconteceu no Centro Social de Nazaré. Concentração definia bem os jovens. Debruçados sobre o papel, eles escreviam, não com o peso de uma avaliação, mas com a certeza de uma fé que se transforma em belas histórias. Eu não tenho a menor dúvida, até porque com certeza todos os participantes conhecem, ou já vivenciaram, ou até já praticaram uma obra de misericórdia. Então vai ser um tema muito fácil, correlato ao tema do sírio, Salve Rainha Mãe de Misericórdia, e que facilita muito o texto a ser escrito pelos concorrentes. O concurso de redação do sírio já acontece há 22 anos. É uma forma de evangelizar e proporcionar aos jovens uma homenagem especial à Maria. Evangelizar em primeiro lugar, esse é o objetivo principal do sírio de Nazaré. E também de dar uma oportunidade àquelas pessoas de expressarem a sua devoção mariana através da redação. E a gente fica muito feliz porque a gente observa que ano após ano o número de participantes aumenta. Nós tivemos um aumento este ano em torno de 12, 13%. E graças a Deus é um concurso bem concorrido, bem participado, os textos são muito bons. É bom que se diga isso, o nível é muito bom. O tema instiga a elaboração de uma história sobre misericórdia. O texto deve ser narrativo, escrito de forma simples, em primeira pessoa, que permite uma leitura agradável. As redações serão corrigidas por uma comissão. Os três primeiros colocados serão premiados. Essas provas serão corrigidas por uma comissão do SESUPA, que deve divulgar o resultado a partir do dia 30. E é importante dizer que não só os alunos, mas os seus professores também recebem a premiação. Atrás dessa porta, 100 alunos fazem a redação do Sírio. Viemos aqui para fora para garantir a concentração desses jovens. E o resultado de toda essa produção você confere no dia da abertura oficial do Sírio, em 4 de outubro. Eles estão agora tendo oportunidade de falar um pouco da sua experiência, de vivências, colocando no papel aquilo de sentimento que tem por Nossa Senhora de Nazaré. O resultado disso são sempre redações belíssimas, que as três escolhidas, vamos dizer assim, como vencedoras, são homenageadas no dia da abertura. E a que recebe o prêmio maior tem a sua redação publicada no livro de peregrinações do próximo ano. A trasladação e o Sírio contam há mais de 10 anos com uma apresentação especial, o Gran Coral Metropolitano de Belém, que através do louvor homenageia a Nossa Senhora de Nazaré. Quem acompanha a trasladação e o Sírio já sabe. No fim da avenida Presidente Vargas, uma apresentação animada e contagiante faz a diferença na procissão. A vitória já é sua, foi que a gente entregou. A vitória já é sua, foi que a gente entregou. É o Gran Coral Metropolitano, que já se apresenta no Sírio de Nazaré há mais de 10 anos. É um ato de amor, de fé à Nossa Senhora, onde várias comunidades se apresentam, pessoas que vêm de todos os níveis financeiros, mas a maior glória que nossa é o amor à Nossa Senhora, a fé que faz a gente sair de nossos lares para vir prestar uma homenagem à Nossa Senhora, a nossa devoção, a nossa garra e o nosso entusiasmo de homenagear a Rainha dos Paraenses. Para o maestro Jeremias Progenio, será o primeiro Sírio ao lado do Gran Coral. O grande momento de tudo isso é a presença da nossa querida mãe, da nossa mãezinha, cantar e mostrar tudo aquilo que a gente vem ao longo dos anos, ao longo dos meses ensaiando para culminar lá. E essa energia delas é uma coisa contagiante. Às vezes eu chego aqui do dia, sempre nos dias de ensaio é o meu último coro do dia. Eu chego aqui às vezes bem cansado do dia, mas a energia delas é um negócio maravilhoso que te joga para cima mesmo, e a gente canta, a gente brinca, a gente louva, e essa energia toda vai culminar lá na avenida, não tenho dúvida de que vai ser um grande espetáculo. Aos 80 anos, Dona Mafalda já teve a alegria de se apresentar para mais de 12 milhões de pessoas. Foi no ano passado sua primeira participação no Gran Coral. Uma decisão que a renovou. Muita paz e muita felicidade. Toda vez que eu me apresento, eu agradeço para a Dona Marisente. Ela pode perguntar para ela. Eu agradeço para ela que ela me tirou do fundo do poço, porque agora eu já saio, já brinco, já converso com as pessoas. Mas eu vivia só em fornada, nem de cara. São mais de 120 voluntários que já estão ensaiando juntos desde março. Um trabalho que é contínuo e que tem um objetivo principal. Fazer com que a festa do Círio de Nazaré seja ainda mais linda e animada. Círio de Nazaré O repertório não deixa de ter aquelas canções marianas, as canções católicas mais tradicionais que todo mundo conhece. Mas a grande novidade que o coral sempre apresenta, ao longo dos anos tem apresentado, e cada ano a gente tem buscado coisas diferentes, é que mesmo essas canções tradicionais, a gente busca fazer uns arranjos diferentes, remontar. Às vezes tem ritmos regionais, como o Lundu, como o Carimbó e coisas assim, em músicas tradicionais da igreja. Outras coisas, tem sucessos que estão aí nas rádios, nas mídias, né, de novos grupos, de novos cantores, de novas bandas, de padres, enfim. Que a gente busca selecionar também aquilo que está bem tocado no mundo católico e trazer para o coral. O nosso repertório é muito grande. Esse ano são 40 músicas para aguentar o sírio todinho, né, durante a trasladação e o sírio. São músicas bem animadas, que tem para todos os espaços. Quando o Romero começa o sírio, que vem aquelas pessoas fazendo a sua promessa de joelhos, aí são as músicas apropriadas para esse momento. As músicas mais animadas para quando já está mesmo no auge. E as mais animadas ainda são durante a corda, que é quando as pessoas que vêm na corda fazem o sacrifício, aí elas já começam a pedir para o coral começar a cantar. E nessa hora que a gente canta mesmo as músicas mais animadas, para levantar a alça em cima do pessoal e dar força para eles irem seguindo a promessa de levar a corda até lá em Nazaré. E nessas vésperas do sírio a gente vai falar agora da Romaria Fluvial. São centenas de embarcações que participam dessa nossa Romaria. O Marcos Vinícius está aqui para falar com a gente sobre uma bem especial. A Comunidade Sementes do Verbo todo ano marca presença na nossa Romaria Fluvial. Isso mesmo, Larissa. Já é o quarto ano consecutivo dessa nossa Romaria Fluvial, né, organizada pela Comunidade Católica Sementes do Verbo. E aí, como é que está a expectativa para esse ano? Então, a cada ano a gente procura aprimorar, verificar de que forma a gente pode agregar mais convidados, não só os membros que já fazem parte da comunidade, tanto membros de vida quanto membros de aliança, né, mas a gente procura fazer uma divulgação extensa por todas as paróquias de Belém, as outras comunidades, né. Vem muita gente de fora também se unir a nós nesse momento de fé e devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Esse ano tem novidades na programação, segue a mesma lá no barco. Isso, a nossa saída, né, o Círio Fluvial, dia 8 de outubro, a nossa saída é do porto da fábrica Santa Maria, em Coracina, Arthur Bernardes. Então, a gente começa a programação com uma Santa Missa, às 7 da manhã, ainda no porto, e depois inicia a procissão fluvial, né, no nosso barco. Então, no barco tem sempre aquele momento, assim, eu digo que a nossa... O nosso Arrum Maria Fluvial, ela é bem espiritual, né. Então, é momentos, realmente, de muita oração, de louvor com o Ministério de Música, apresentações artísticas, a gente faz também aquele momento de testemunhos, de ação de graças, algumas exortações, né, sobre Nossa Senhora. E também, a bordo vão padres, as irmãs da comunidade, esse ano vão alguns diáconos permanentes conosco também. Então, a gente tem um momento também de aconselhamento espiritual e confissões. Agora, quem adquirir o kit com vocês, tem direito ao quê? Isso, o nosso passaporte dá direito a uma camisa, um boné, um kit com café da manhã, já incluso, também no valor, tá. E, no barco, a gente, como a gente volta só depois do almoço, praticamente, a gente chega de volta à Icoraci, ao porto de Santa Maria, por volta das 14 horas, durante a viagem é oferecido lanche, também almoço com comidas típicas. O barco dá uma parada na Cidade Velha, no porto, para quem quiser descer em Belém, ao final da procissão. Mas o nosso retorno é para a fábrica Santa Maria, inclusive, quem quiser ir de carro, nós temos algumas vagas de estacionamento dentro da fábrica, você pode ir no seu carro, embarca com a gente e depois retorna para a fábrica também. E, Marcos, quem quiser mais detalhes, saber sobre o kit, mais detalhes da programação, onde encontra a comunidade? Então, nossa sede aqui em Belém fica lá no Monte Tabor, em Icoraci, na travessa do Cruzeiro 404, bem em frente à praia do Cruzeiro. E pode também contactar-nos pelo telefone 98154 0555, tá. Nós podemos levar o seu kit, o seu ingresso na sua casa, no seu trabalho, na sua paróquia, É só nos contactar que a gente vai ter uma alegria em recebê-los na nossa procissão fluvial. Com certeza. E a gente lembra que o DDD é 91. Eu agradeço, Marcos, pela sua presença aqui com a gente. Fica aí os contatos, então, da comunidade Cementos do Verbo, para quem quiser participar desse nosso sírio fluvial. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. 16 de outubro é dia de homenagear São Geraldo Magela, em Belém, a paróquia do Padroeiro está realizando aí uma programação toda especial. A Suelene Oliveira está aqui com a gente para dar os detalhes. A festividade São Geraldo, ela é toda preparada pela comunidade e para viver intensamente esse período, vocês têm toda uma preparação também espiritual, Suelene. Sim. Três dias antes do começo da festividade, né, temos o tríodo onde lá rezamos, temos missas e preparação espiritual para os três dias de festa. Esse tríodo acontece quando? Acontece nos dias 11, 12 e 13. E nos dias que seguem, né, já começam com as festividades. E fale um pouquinho para a gente como vai ser a festividade desse ano. Bom, além de toda a preparação da comunidade, das pastorais e tudo, nós teremos as missas, que acontecerão no final da tarde, em seguida teremos apresentações de corais de várias instituições daqui de Belém e, em seguida, com apresentações também de grupos religiosos e bandas populares, né, com várias bandas da nossa capital. Agora, Suelene, você que está envolvida dentro da paróquia, fala um pouquinho para a gente o que significa esse momento para a comunidade. Nossa, é um momento muito abençoado. A cada ano se renova as esperanças, a nossa fé, sabe, e mais pessoas se unem como uma família, né, e isso o nosso cônigo, Ronaldo Menezes, ele é a pessoa responsável, né, é a pessoa que nos presenteia a cada ano, sabe, e isso é, assim, de nós uma esperança muito grande. Eu vou aproveitar a sua presença aqui para que você convide todo mundo que está nos assistindo a participar da festividade São Geraldo Magela. Eu convido toda a população da nossa capital, a todas as comunidades, a todas as igrejas, né, as paróquias, que possam nos presentear com a sua presença nesses dias festivos, porque realmente é um momento maravilhoso e a gente quer muito compartilhar com todos vocês. Tá certo. Obrigada, Suelene. Uma ótima festividade para vocês. A gente lembra, então, dia de São Geraldo Magela no dia 16 de outubro e aí antecedendo a nossa grande festa do Padroeiro. Nós vamos agora acompanhar a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para essa semana. Neste domingo, dia 2 de outubro, às 11 horas, Dom Alberto preside missa na Fazenda da Esperança. Na segunda-feira, dia 3, às 19 horas, o arcebispo celebra a missa dos comunicadores e dos coleteiros na Basílica Santuário de Nazaré. Na terça-feira, dia 4, às 12 horas e 30 minutos, preside missa no aeroporto de Belém e, às 18 horas, celebra a missa da abertura do Sírio 2016 na Basílica Santuário de Nazaré. Na quarta-feira, dia 5, às 18 horas, celebra a missa do Crisma na Igreja do Rosário. E na quinta-feira, dia 6, às 8 horas da manhã, Dom Alberto levará a imagem peregrina para visita no Banco do Brasil e, logo depois, preside missa no local. Às 10 horas, levará a imagem peregrina na Assembleia Legislativa. Já às 18 horas, Dom Alberto celebra a missa e a apresentação do manto na Basílica Santuário de Nazaré. No domingo, dia 2 de outubro, Dom Irineu preside missa na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Às 19 horas, celebra a missa na paróquia São Vicente de Paulo, no bairro do Paá. Na segunda-feira, dia 3, às 7 e meia da manhã, celebra a missa em uma empresa privada em Belém. Às 18 horas e 30 minutos, preside missa na capela Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Na terça-feira, dia 4, celebra a missa na paróquia São Francisco de Assis, em Iquaraci. Na quarta-feira, dia 5, às 14h30, levará a imagem peregrina à Fundação Nazaré de Comunicação. Já na quinta-feira, dia 6, às 6h30 da manhã, levará a imagem peregrina na Feira do Verupeso. E, às 18 horas, Dom Irineu preside missa e apresentação do manto na Basílica Santuário de Nazaré. Neste final de semana, tem início a festividade de homenagem à Nossa Senhora do Rosário, aqui em Belém. O Libonati veio aqui com a gente para falar um pouquinho dessa festividade. Para quem não conhece, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário é centenária na nossa capital paraense, tem toda uma importância histórica. Fale para a gente, então, como é estar à frente de uma festividade como essa. Olha, é uma alegria, porque a Igreja do Rosário, como você disse, é uma igreja realmente centenária, belíssima, muito bonita. A comunidade do Rosário participa muito ativamente a nossa festividade. Então, é uma alegria de todo o grupo que trabalha e participa lá do Rosário, este momento, o momento da festividade. Fale para a gente um pouquinho como vai ser a programação até o dia 7 de outubro. No domingo, nós teremos a coroação de Nossa Senhora, às 8h30 da manhã. Em seguida, a celebração da Santa Missa. E, ao terminar a missa, nós teremos um arraial na frente da igreja, na praça que fica em frente da igreja, onde nós vamos vender certo bolo, certo tapioca. Na realidade, é um grande café da manhã, onde a comunidade participa ativamente. E durante a semana, a festividade continua, as missas são sempre a partir de que horário? 18h30, logo após a missa, nós teremos uma programação cultural, com apresentação de vários grupos musicais e vendas de comidas típicas e várias comidas, inclusive churrasco, cachorro quente, mingau. E a festividade se prolonga até sexta-feira. Agora, Dom Alberto Taveira vai estar presente com vocês? Vai sim, vai ser uma honra e uma alegria receber o nosso arcebispo, Dom Alberto, na quarta-feira. E é ele que celebra, ele que vai ser o celebrante de quarta-feira. Para quem não conhece a Igreja do Rosário, tente localizar para a gente onde ela fica, explicar. Fica bem certo, na esquina da Aristide Lobo, com a rua Padre Prudêncio. Tá certo, eu aproveito a sua presença aqui, a seu limonade, para que o senhor convide todo mundo que está nos assistindo a participar dessa festividade. Sim, eu gostaria de aproveitar e agradecer essa oportunidade. E quero convidar toda a comunidade do Rosário e a comunidade da Igreja da Trindade, porque o Rosário faz parte da Trindade, e a todos aqueles que se sintam à vontade para participar conosco da festividade. E a festividade vai até o dia 7, sexta-feira. Então vamos lá, participe, e nos ajude inclusive a manter a Igreja, porque a festividade e várias outras atividades que nós temos, é o que nos ajuda a manter a Igreja. E vá lá participar conosco. Tá certo, obrigada. A gente lembra que o dia 7 de outubro é o dia dedicado à Nossa Senhora do Rosário. Nós vamos aproveitar agora para acompanhar mais notícias de festividades no nosso Giro Pastoral. Começamos o nosso Giro Pastoral de hoje falando sobre festividade. A paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, lá em Ananideua, está em festa para homenagear a padroeira. A festividade segue até o dia 1º de outubro, e na programação, missa, shows culturais e a processão luminosa. E ainda falando sobre festividade, a Igreja São João Paulo II da Comunidade Casa da Juventude realiza o seu segundo ano de festividade. A festa já começou e segue até o dia 6 de outubro, na programação, celebrações, adorações e shows culturais. E para finalizar o nosso Giro Pastoral de hoje, o Encontro de Casais com Cristo da Comunidade Santa Maria Gorete, lá no Guamá, realiza no dia 2 de outubro o Festival da Maniçoba. Gostou? Então é só comparecer. Esse foi o nosso Giro Pastoral de hoje. Nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até lá! E na última reportagem de hoje, vamos fazer uma homenagem à Guarda de Nazaré. Fundada em 1974, ela foi a primeira guarda paroquial que se tem notícia no Brasil. Hoje, o grupo tem mais de mil membros que atuam durante as procissões do sírio e nas atividades da Basílica Santuário. Nesta reportagem especial, vamos conhecer um pouco dessa missão. O uniforme é característico. Utiliza o amarelo do Vaticano e o azul de Nossa Senhora. Traz no peito o símbolo que seu Cidalírio honra há 41 anos, a Guarda de Nazaré. Representa o amor que eu tenho pela Nossa Senhora, que ela me deu saúde, para mim, para a minha família todinha. Então eu tenho muito amor por ela. A Guarda de Nazaré é formada por homens com idade superior a 18 anos. Eles têm a missão de cuidar da berlinda de Nossa Senhora, além de garantir o bom andamento do sírio. A Guarda também tem a missão de zelar pelos espaços da Paróquia de Nazaré, seja pela Basílica, pela Praça Santuário e pelo Centro Social de Nazaré. Cabe a eles garantir segurança, disciplina e respeito na utilização desses espaços. Quando solicitados por outras paróquias, eles também podem prestar serviços, desde que sejam autorizados pela presidência da Guarda. Hoje, 1.600 homens realizam essa missão. Entre eles, Marcos Ribeiro, que entrou este ano porque sentiu o chamado para servir. Na verdade, já era para eu ter entrado há dois anos atrás, né? Que foi o primeiro curso que teve, só que devido ao emprego, né? O horário de trabalho, não teve como, eu tive que abandonar. Aí, esse ano, eu falei, não, eu vou. Como meu sogro é guarda, antigo de Nazaré, né? Ele me colocou como padrinho e a expectativa foi muito, muito melhor. Eu entrei mais mesmo para me mudar, para me fortalecer a minha fé, porque a minha fé estava meio baixinha. Então, como eu entrei na guarda, não tem coisa melhor, não tem explicação para definir o amor que a gente tem pela Nossa Senhora de Nazaré, né? No trabalho da guarda, o apoio da família é fundamental. Cláudia tem a experiência do pai, que há mais de 40 anos faz parte do grupo e agora se orgulha do esposo. Até força para ele, para ele ser guarda também, meu pai, né? Que já tem há muito tempo, falei, vai, porque é muito bom. No dia do sírio, a guarda conta com o apoio de militares e grupos que vêm do interior do Estado, somando cerca de 3 mil homens no decorrer da procissão. Um esforço que requer preparo e atenção. Por este motivo, nas vésperas de outubro, eles participam de uma ação com orientações de saúde, que inclui consultas e exames. A gente não se resume só ao sírio, porque nós temos sírios também interiores, que a guarda visita, né? Temos sírios em outros estados, que a guarda também vai. E temos o nosso trabalho na Basílica, que é durante o ano todo, né? Que o nosso sírio é de outubro a outubro, né? Ao longo dos 42 anos de trabalho no sírio, a guarda viu a necessidade de mudanças. Seu Fernando Cavalcante viu de perto a principal delas. Com certeza foi a mudança do tipo da procissão, como era. Antigamente era em forma de U e atrasava muito a procissão, porque a gente não tinha como controlar, porque a procissão ia para um lado, para o outro, para trás, mas não ia para frente, era difícil. Com o estudo que fizeram, o professor da engenheira da universidade, ele criou essas estações, e hoje a gente tem como controlar a procissão todinha, tanto no início até o final. Há poucos dias para o sírio, eles estão ansiosos para se dedicar mais uma vez à devoção da rainha da Amazônia. Nossa Senhora de Nazaré! Rogai por nós! Nossa Senhora de Nazaré! Rogai por nós! Nossa Senhora de Nazaré! Rogai por nós! O Notícias Pastorais vai ficando por aqui, e lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa, enviando sugestões de reportagem, divulgando eventos da sua comunidade pastoral ou paróquia, através do nosso WhatsApp, o número é 9 8802 3444. E a todos, obrigada pela companhia, um ótimo final de semana. A gente se encontra logo depois do Sírio. Até lá! Legenda Adriana Zanotto